Nova Rancher chegou no Brasil e vendeu 1.000 unidades nas primeiras 24 horas, 3.000 na primeira semana e, segundo a Ford, veio para ser a melhor da categoria. Será que é isso mesmo? Hoje a gente está aqui com a versão topo de linha, que é a Limex, e a gente vai descobrir junto se ela realmente veio para avalar a categoria. Eu sou a Paola Duprá e aqui no canal da Warby Motors a gente tem testes e comparativos todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Para falar de design, eu vou até pedir para o editor colocar uma foto da Ranger antiga, porque o negócio mudou e mudou muito. Ela está com uma pegada mais de F-150, que é a irmã mais velha dela. Agora a gente tem esse farolzão em C aqui, a grade ficou maior, os vincos também ficaram mais agressivos. Ela está com uma cara mais parrodona de fato. Aqui na lateral dá para ver que ela cresceu, em altura, comprimento, entre eixos. Eu tenho 1,63 de altura, olha o tamanho aqui. Realmente é muito alta. E a roda é aro 18 de série, mas esse carrinho aqui está com todo o pacote de opcionais. Então, ela vem com aro 20. Aqui atrás, a principal mudança é a inscrição aqui do nome Ranger, que agora está na lataria e não mais aplicado. Mas bora falar um pouquinho de caçamba, que quem está comprando esse carrinho vai usar muito esse negócio aqui. E um adendo à entrada, lembrando que eu sou baixinha, mas aqui mesmo com a roda aro 20, o acesso é fácil. Seria mais fácil se eu fosse alta? Seria, mas não é complicado. E aqui também é tranquilo. Uma questão, vou até abrir por aqui mesmo. A porta não tem amortecimento. Então, né? Pensando ainda que esse carrinho aqui é o topo de linha, merecia, né Ford? Se tem uma coisa que é boa por aqui, é o tamanho desse negócio. E ela é revestida de plástico, então é bem fácil de limpar. Tem vários ganchinhos aqui para te ajudar a transportar as coisas. E também tem luz e tomada 12 volts. Foi esse o tempo que picapes não tinham esse interior confortável, tecnológico. Aqui você quase esquece que está numa picapes, você só não esquece pela altura, porque realmente você vê o mundo de cima. Mas ficou com uma cara mais de carro de passeio, um SUVzão assim. É confortável, tem um acabamento bem refinado. Tem muito plástico? Tem, mas também tem bastante material macio. Até a porta, ela é bem inédita, assim, nessa categoria que, de fato, tem uma escolha de materiais com... Até tem um corinho aqui, aqui também. Enfim, todas essas texturas, né? Esse trabalho na porta, que também lembra um pouquinho a própria grade, que também lembra essa grade do ar-condicionado. Então a gente vê que foi bastante trabalhado, bastante pensado. São detalhezinhos que deixaram ela bem mais confortável mesmo, bem mais requintada. Mas não é só a cara que ele tem, né, de confortável, porque realmente o conforto existe. Eu peguei estrada com esse carro por bastante tempo, não cansa. O banco é muito bom, tem ajuste elétrico, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Aqui, né, o volante também. Então, é bem personalizável, você consegue encontrar a sua posição de pilotagem fácil. E, óbvio, essa tela gigantesca, central multimídia, muito grande, na vertical aqui, né, a maior do segmento. Chama muita atenção, é muito completa, tem Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Inclusive, esse carro também tem carregador por indução. Bom, vocês lembram que eu falei que não é difícil estacionar esse carrinho, né? E grande parte do motivo está nessa câmera 360. Tem todas as opções aqui, você pode selecionar a que você quer focar, né, para ficar maior aqui na tela. Mas também tem ajuste, tem o par que assiste. Então, todas essas coisas vão facilitando. Aqui, você também consegue controlar algumas coisas off-road do carro. Então, você consegue o controle de descida, por exemplo, se ativa por aqui. Aqui, você também consegue bloquear o diferencial traseiro. Também tem uma opção para você ver os ângulos que o carro está quando você está em uma pirambeira ou passando por um buraco mais intenso, né, para você controlar aqui a angulação do carro. Então, tem vários detalhezinhos que tornam a pilotagem mais confortável. Aqui na Limesit, ele também está com esse painel de instrumento digital de 12 polegadas, gigantesco. Mas é um opcional também, como essa câmera 360, como aquela roda que eu já tinha falado. De série, ele vem com o painel de instrumentos de 8 polegadas. Então, até para vocês entenderem, né, essa Limesit é a versão topo de linha, que sai por 319 mil reais. Com os opcionais, que é um pacote completo, são 20 mil reais a mais. E daí você tem direito a roda, a câmera 360, esse painel de instrumentos e várias tecnologias de segurança para o passageiro. Então, você ganha piloto automático adaptativo, stop and go, alerta de tráfego cruzado com marcha ré, detectação de pedestres, sistema de monitoramento de ponto cego, assistência de permanência e centralização em faixa e assistência de manobras evasivas. Então, são essas ajudas, detalhes, mas que fazem total diferença para ficar mais confortável pilotar esse grandalhão. Aqui atrás também, muito confortável, principalmente para duas pessoas, porque o túnel central aqui não é muito alto, mas também não é muito baixo. Então, de fato, para quatro pessoas é um carro ideal, cinco, uma pessoa menorzinha aqui. Mas tem o cinto de três pontas para todos, tem isofix, tem aqui saída de ar-condicionado e tomadinha USB e USB-C. O drive agora da Nava Ranger, que tem como principal destaque, não principal porque são muitos, né, nessa nova geração, mais um dos é o motor V6, 3.0. V6 a gente só tinha na Amarok. Agora temos aqui mais uma concorrente. E esse motorzão está ligado a um câmbio de 10 velocidades, né, que é o mesmo da F-150, é o mesmo da Mustang e é muito espertinho. Ele tenta passar as marchas, quanto reduz as marchas com muita facilidade e muita rapidez. A gente está em um lugar de terra, não estaria precisando de um 4x4, mas eu estou usando aqui. Mas é muito importante falar o quanto qualquer vala, lombada, pedra, a gente está passando em um lugar bem mais ou menos. Parece formiga para esse carro, grande verdade. A gente está falando, de fato, de um carro novo, né, é uma nova geração, então a gente tem um chassi novo, uma suspensão nova, uma direção nova, a transmissão, o motor, tudo é novo. E dá para sentir isso, quem já pegou a Ranger antiga vai se sentir em uma Ranger mais velha, né, mais moderna, mais tecnológica. A gente está falando de um carro muito pesado, muito forte, mas que você não sente isso aqui dentro. Eu acho isso muito engraçado, você realmente esquece que está em uma picape, até estou fazendo curva no momento, estou muito tranquila e segura fazendo curva. Esse é outro ponto alto aqui desse carro que eu peguei até serra e pisei, pisei tranquila. Ele te passa muita tranquilidade, muita segurança. Vou colocar os números oficiais na tela de consumo, mas eu já adianto que eu fiz um pouco mais. Eu fiz 13 na estrada e fui muito bem, né, vocês sabem que eu gosto de acelerar. E ele me surpreendeu muito. O tanque é gigantesco, estou andando com ele há uma semana, tem 170 km ainda aqui. Eu acho que tem quase 500, 600 de autonomia. É de fato muito. O 0 a 100 dele está em menta na casa dos 10, não é a melhor da categoria, mas ó, como vai. E vai muito bem, é progressivo, você não sente a troca de marcha. A direção é uma coisa muito boa também, porque o que ela é mole pra você, né, fazer ali as suas manobras, ela é rígida na hora de você acelerar. Então isso te dá uma tranquilidade bem grande também de você dar uma risadinha. Bom, resumindo, a gente tem sim, no mesmo carro, um carro potente, confortável e tecnológico. Acho que a nova Ranger, ela conseguiu fazer, fazer muito bem todas essas adaptações, né, da nova geração. De fato, temos um novo carro, difícil comparar o antigo com esse. E tenho certeza que vai trazer muitas alegrias pra muita gente que ama picape e tava querendo mais uma fortona e mais completona aí nesse segmento. Então fica aquela pergunta, vocês consumidores de picape, vocês escolheriam a nova Ford Ranger ou alguma outra da concorrência? Qual que é melhor e por quê? Comenta aí. Até a próxima. Fui! Fui!